O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Já estamos num número bom e tem vários outros colégios que estão mandando mensagem que estão chegando durante a tarde. Então acho que nós temos que contar uma estratégia para a tarde de hoje de visitação aos nossos deputados do Estado do Rio Grande do Sul. Aí nós temos certas condições que devem ser analisadas agora, o doutor Tempo pode nos ajudar. Por exemplo, nós temos bancadas que são contra a reforma da Previdência. São contra a reforma da Previdência. Mas eles podem votar pela inclusão dos municípios mesmo, depois votando contra. Mas pelo menos uma batalha já ganha de incluir. Então nós temos deputados do PDT, por exemplo, que podem ter essa posição. Nós conseguindo ter a posição deles de votar a favor da inclusão já é um benefício. Aí tem outras bancadas que são a favor da reforma da Previdência, como é o caso do PP. Aí fica inclusive mais fácil de ter a assinatura do deputado na emenda que propõe a inclusão. Então assim, o próprio PMDB, várias outras bancadas. Então eu tenho que montar uma estratégia aqui para ver como a gente vai chegar nesse pessoal. Eu não sei se tem alguém do PT aqui, do Partido dos Trabalhadores. Não tem ninguém. O doutor Pedro pode nos ajudar. Eu sugiro, eu sugiro, eu sugiro botar no papel, mapear. Pois é, a intenção é mapear agora, um para a gente. É isso aí. Até porque o PSB é contra, mas eu já sei que tem alguém que pode votar favorável. Isso. Então, um é contra o favorável. Vamos trabalhar por bancada, é isso. A comunicação da FAMURS vai conversar agora com os prefeitos do Rio Grande do Sul, que estão já aqui em Brasília, justamente nesta forte mobilização pela inclusão dos municípios na reforma da Previdência. Vamos acompanhar agora o relato e a entrevista com os prefeitos de Itape, Silvio Raffaele, prefeito de Mostardas, Moisés Pedoni, e prefeito Jair Mirim, de Barra do Ribeiro. Prefeito Silvio Raffaele, a importância da mobilização pela inclusão dos municípios na reforma da Previdência? Tem que envolver os 2.108 municípios que ficaram fora. São quase 6 milhões de funcionários, então isso pesa muito, principalmente para o município antigo. Estamos aqui para lutar por isso e, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E, seu prefeito de Itape, Silvio Raffaele, prefeito de Mostardas, Moisés Pedoni, a importância desta mobilização em ouvir para atuar em conjunto pela inclusão dos municípios nesta reforma? Os municípios precisam cada vez mais de serem correspondidos por políticas públicas que, de fato, aconteçam. Porque é no município que a coisa ocorre no seu dia a dia e por isso que nós estamos participando dessa mobilização junto com a CNM, a nossa FAMURS, que é as nossas entidades que representam as pautas municipalistas. Prefeito Jair, agora presidindo também a Associação dos Municípios da Costa Doce, prefeito de Barra do Ribeiro, a importância desse manifesto convocado pela Confederação Nacional dos Municípios e também com a FAMURS, que representa os 497 prefeitos do Rio Grande do Sul. Bom dia. É de suma importância a inclusão dos municípios nesta reforma da presidência, porque em curto prazo, em médio prazo, no máximo, os municípios não terão mais como suportar toda essa carga. Então, se isso não acontecer, infelizmente, vai ser um prejuízo muito grande para os municípios. Obrigado. Obrigado.